Boa noite, seguidor by eTourism. Bem, eu tenho um desafio, raramente eu faço live ainda mais nesse horário, mas eu tenho que postar um vídeo sobre a trajetória da eTourism antes da meia-noite. Então, pessoal, vamos lá. Como tudo começou, uma ligação com o mundo, desde que eu me vejo assim por gente, eu sempre gostei muito de conhecer novas culturas e acabei optando por aprender mais de uma língua. Eu falo espanhol, inglês, francês, italiano e tudo isso assim facilita. Mas não foi só as línguas que me aproximaram mais do turismo. Eu comecei a organizar eventos e nisso eu acabei conhecendo pessoas relacionadas ao trade do turismo internacional aqui no Brasil, quando eu organizei em 2009 e 2011 torneios esportivos para a Secretaria de Turismo do México. A minha trajetória, ela acabou realmente assim, afunilando cada vez mais para mesmo o agenciamento. Foi quando eu fui convidada para prestar consultoria sobre roteiros específicos para destinos de golfe numa operadora aqui em Curitiba. Fiquei um tempo fazendo esse trabalho. Aquele clique de que era o momento de eu decidir se eu levava a sério ou se eu ficava como um hobby. E ali foi o ponto-chave da questão que eu vi que eu era empreendedora, porque eu estava só prestando uma consultoria e às vezes eu queria ter acesso a quem estava por trás daquele serviço que as pessoas eram meus clientes e eu não tinha esse acesso. Me deixou preocupada de certa forma, né? Porque eu falei, como que eu vou vender sem saber quem realmente está por trás? Porque às vezes eu precisava conversar, tirar dúvidas e faz toda a diferença, né? Porque o cliente final, ele tem inúmeras dúvidas em decidir o destino e tudo isso faz parte da consultoria. Travel Advisor, né? Que está mais aí na moda. Dali bateu esse clique de que era o momento de eu realmente levar então a sério. A partir dali eu fui atrás da parte burocrática, teria que ter um CNPJ, então dei entrada na junta comercial. Em dois meses eu estava com a eTourism aberta, que foi na data de quando eu recebi o número do cadastro dia 23 de agosto de 2000, que passou essa semana agora, a gente fez nove anos de 2011, que é um desafio. O turismo a gente vive de fases. Quando eu abri os sites aí de hotelaria que vocês já usaram e gostam e acham que realmente vocês fazem o nosso papel, ele veio só para definir mais ainda, eu acho, o papel do agente de viagens. Teve uma certa migração de pessoas que decidiram que elas fariam as suas próprias viagens. Muitas delas testaram e viram que não acham legal, que realmente assim, quando você vai querer sair de férias, você quer sair 100%, você quer ter alguém por trás assessorando nisso. Tem fases aí que vem uma crise atrás da outra. Hoje, falando dessa minha trajetória, o que me fez e faz eu estar no turismo? Aquele prazer que eu tenho de poder oferecer prazeres da vida. A viagem, elas são momentos prazerosos. Então, é você trabalhar com algo que você possa realmente trazer uma energia. Os motivos que faz você querer viajar, seja uma data especial, seja férias. Pra quem tá do lado de cá, é muito gostoso, né? Porque a vida já é cheia de impasses e na vida eu acho que a viagem é mesmo o lado bom da vida. Prestando esse serviço pra e-tourism ao nosso viajante, tem inúmeras pessoas por trás. Acho muito enriquecedor essa troca. Hoje, em especial, estamos aí na quarentena, mas tem pessoas que querem dar uma circulada. O Brasil já está se preparando pra receber as pessoas, já tem inúmeros hotéis cumprindo os protocolos sanitários. Se adequar é necessária diante do que nós estamos ainda vivendo. Quem se sente seguro já está circulando. Então, o grande desafio do agente de viagens é justamente poder estar presente em todos esses momentos da vida quando a pessoa vem, né? Pra adquirir uma viagem. Então, seja ela na parte boa, seja quando ela precisou voltar antes, teve que voltar, né? Como no caso agora, em especial na pandemia, pessoas que estavam fora e nós tivemos que repatriá-las. Um suporte que a gente tem que dar na alegria e na tristeza. Passando férias e, de repente, a pandemia fecha as fronteiras e você não quer ficar em outro país numa situação dessa. O nosso trabalho vai, como eu já disse, nas horas boas e nas horas não tão boas. A trajetória da Itúria, ela está escrevendo a sua história. Tenho cada vez mais criado nichos. É justamente poder entender o que o viajante está procurando. Por exemplo, a nova fase hoje do turismo é uma fase de você explorar os locais perto. Do distante, ele realmente, no momento, ele fica inviável. Conhecer aquele hotel fazenda, visitar ali, como tira lá o leite da vaca. Aquele turismo mais rústico. Não industrializado. É enriquecedor aí que envolve pessoa. Aquele transfer que você pega, né? Até a pessoa que vai te atender ali no lobby, a pessoa que vai limpar seu quarto. Isso para o teu bem-estar, tudo isso para você curtir aquele local. E a Itúria vem acompanhando aí todos esses momentos. As nossas viagens, como ano passado, nós tivemos aí o primeiro grupo que é de nicho. Porque despertou junto o conhecimento. Não só você ter, assim, aquela comida que você vai ter toda combinada. Enloca os gostos ali do vinho, da uva. Então, esse turismo, né? Ele já é real. Mas agora a gente vai dar um passinho mais, acho que, para trás. Desbravar as regiões, assim, mais próximas de nós. Vamos lá, né? A Itúria está preparada para atender tanto perto de você, como em todo o território brasileiro. A bola da vez é o Brasil. Vamos aí viajar pelos 26 estados. Consultem a Itúria. Para você que já é cliente, nossa filosofia, que é cuidar dos detalhes, para você colecionar aí momentos pelo mundo. E agora também muito mais pelo Brasil. Obrigada.